Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar dois, esse aqui é o certo, da guarda, quando você tá na guarda fechada e quando você tá na minha guarda, beleza? O parceiro pereque vai ajudar, ó, ó, a primeira da guarda. Ó, o cara tá aqui na guarda, beleza, ó, pega a garazinha normal, certo? Eu vou fazer o que? Vou trazer ele pra mim, ó, certo? Aqui eu já trago essa mão e vou segurar aqui. Aí eu vou fazer o que, ó, a mão que ficou aqui, eu vou deixar travada, certo? E venho buscar, ó, minha gola, minha manga aqui, ó. Aí daqui eu busco o pescoço dele e estrangulo. Vou fazer atenção que fica melhor, vocês viram. Agora tá aqui, busquei. Aí, ó, a mão que livra aqui, eu entrego na minha gola e, ó, jogo por dentro, aqui na jugular dele. Aí daqui é só esticar, ó, pra cima. Aí já pega, beleza? O cara tá aqui na minha guarda. Aí com o lance. Mesma coisa, ó. Aqui eu abraço, certo? E, ó, quando eu tenho esse abraço aqui, certo? Aqui muitas vezes eu vou ganhar esse esgrima. Mas aí quando eu for fazer a transição, eu solto a esgrima e, ó, pego uma coisa aqui em cima dele. Aí faço o rabo. Entra aqui, finaliza. Deixa eu ser uma posição tipo, deixa eu ficar muito tempo aqui, pode ganhar a esgrima e ir pra minhas costas, ó. Entendeu? Então, pessoal, o cara tá aqui na minha guarda normal. Ó, abraço. Ó, já veio aqui. Aí daqui eu... Finaliza. Só lembrado aí não, ó, já veio teu amor aqui e aí vem a finalização. Não espero muito, mas tem a mão aqui, esperar. Muitas vezes se você tiver com esse esgrima aqui, beleza. Mas se não, você tem que vir rápido, ó. Pegar. Travar. Quando você pega na... Mas aqui, ó. Na do adversário você não pode pegar por dentro. Mas na sua, você pode. No seu kimono. Então, eu travo aqui, ó, os quatro dedos. Ó, jogo. Estico. Tanto na meia, como na guarda. Pegar. Esticar o espacinho que você quer no pescoço dela aqui. Dá uma pressão. Do kimono. Travado. E eu tomando uma jogoladeira. Aí já, finaliza. Valeu.